Amém? Nós vamos continuar então a nossa comunhão Nessa manhã a palavra foi uma palavra de preparação E agora hoje à noite nós vamos começar a entrar no encargo E eu gostaria de dizer o seguinte, amados irmãos Nessa manhã nós vimos no livro de Hebreus Sobre o poder e o efeito da palavra de Deus em nós Não é isso? Nós vimos isso em Hebreus capítulo 4 versículo 12 Que diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas de medulas E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração E não há criatura que não seja manifestada na sua presença Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes Aos olhos daquele a quem temos de prestar contas Então vimos que a palavra de Deus é viva e eficaz Ela corta, ela penetra, divide alma e espírito E é apta para discernir nossos pensamentos e propósitos E não somente isso faz com que o nosso ser Seja manifestado na presença de Deus E tudo fique descoberto e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas E agora nós vamos ver uma outra porção de Hebreus Que também fala da palavra de Deus E o efeito dessa palavra Isso é muito importante para nos introduzir na comunhão dessa noite Hebreus capítulo 12 A partir do versículo 25 Tende cuidado Não recuseis ao que fala Pois se não escaparam Aqueles que recusaram ouvir Quem divinamente os advertia sobre a terra Muito menos nós Os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte Aquele cuja voz abalou então a terra Porém ele promete dizendo Ainda uma vez por todas Farei abalar não só a terra Mas também o céu Preste atenção Essa porção da palavra de Deus diz Que o falar de Deus faz abalar a terra Não somente abalar a terra Aqui diz Farei abalar não só a terra Mas também o céu Versículo 27 Ora Esta palavra Ainda uma vez por todas Significa remoção Dessas coisas abaladas Como tinham sido feitas Para que as coisas que não são abaladas Permaneçam Por isso recebendo nós um reino inabalável Retenhamos a graça Pela qual sirvamos a Deus De modo agradável Com reverência E santo temor Porque o nosso Deus É fogo Consumidor A voz de Deus É uma voz que faz abalar todas as coisas Mas se Deus Essa voz faz abalar É porque tem uma meta Tem uma razão Aqui diz Farei abalar não só a terra Mas também os céus Em versículo 27 Enfatiza Ainda uma vez por todas Significa remoção Dessas coisas abaladas Como tinham sido feitas Para que as coisas que não são abaladas Permaneçam Então A palavra de Deus Faz abalar As coisas Tudo que é abalável Tem que ser Removido Para que Para que as coisas que não são abaladas Permaneçam Por que Porque nós vamos receber um reino Inabalável Amém Amados irmãos Amados irmãs Amados casais Quando Deus fala E as coisas acontecem E faz A sua família Se abalada Quantas coisas são Inabaladas E quantas coisas são Abaladas Então quando A voz de Deus Faz abalar Ele tem uma meta É para tirar as coisas abaladas E ficar só as inabaladas Porque nós vamos receber um reino Inabalável Amém Você vê esse é o propósito de Deus Por que Estamos falando isso Para nós temos uma compreensão melhor Nós temos que ir para o livro de Ageu Ageu Capítulo 2 Ageu Capítulo 2 A partir do versículo 6 Vamos começar melhor A partir do versículo 4 Para ter uma visão melhor Ora pois Se forte Zorobabel Diz o Senhor E se forte Josué Filho de Josadaque O sumo sacerdote E tu Todo o povo da terra Se forte Diz o Senhor E trabalhai Porque eu sou convosco Diz o Senhor Dos exércitos Segundo A palavra da aliança Que fiz convosco Quando saístes do Egito Meu espírito habita No meio de vós Não temais Pois assim diz o Senhor Dos exércitos Ainda uma vez Dentro em pouco Farei abalar O céu A terra O mar E a terra seca Farei abalar Todas as nações E as coisas E as coisas preciosas De todas as nações Virão E encherei de glória Esta casa Diz o Senhor Dos exércitos Minha é prata Meu é ouro Diz o Senhor Dos exércitos Preste atenção agora No versículo 9 A glória Desta última casa Será maior Do que a da primeira Diz o Senhor Dos exércitos E nesse lugar Darei a paz Diz o Senhor Dos exércitos Nós sabemos Que o livro De Argel É um livro Que fala Da restauração Do templo Da casa De Deus Nós sabemos Que o povo Deus Havia permitido E por meio De Salomão Havia sido Edificado O templo Mas Por causa Da infidelidade Do povo Aquele templo Foi destruído Entrou em desolação E aí Deus Chamou o povo No seu devido tempo Para restaurar O templo A sua casa Isso está ligado Diretamente Também No que diz respeito A tipologia A história da igreja Nós vimos A igreja em atos Se nós Falamos De uma vida Da igreja Desejável Maravilhosa Qual porção Da bíblia Que você Lê Para conhecer Essa vida Da igreja Maravilhosa Qual livro Você lê Atos Atos 2 Atos Atos 2 Versículo 42 E perseveravam Na doutrina Dos apóstolos Na comunhão No partido Do pão E nas orações E cada alma Havia temor E muitos predígios E sinais Eram feitos Por intermédios Apóstolos Todos os que creram Estavam juntos E tinham tudo em comum 46 Diariamente Perseveravam Unânimes No templo Partiam pão De casa em casa E tomavam Suas refeições Com alegria E singeleza De coração Louvando a Deus E contando Com a simpatia De todo o povo Enquanto isso Acrescentava-lhes O Senhor Dia a dia Os que iam Sendo salvos Então quando nós Lemos essa porção Nós achamos Isso Maravilhoso E realmente É maravilhoso Mas amados irmãos Nós precisamos Ver algo Bem mais adiante O livro de Ageu Capítulo 2 Fala Que o Senhor Diz que Eu vou fazer Abalar O céu A terra O mar E a terra Seca Vai abalar Todas as nações E aí o versículo 9 Diz Daí ele diz Que vai encher No versículo 7 Vai encher de glória Essa casa E o versículo 9 Diz A glória Desta última casa Será maior Do que a primeira Eu quero fazer Uma pergunta Para os irmãos A igreja Nos momentos Que vão Anteceder Imediatamente Aquela volta Do Senhor Vai ter Mais glória Ou menos glória Do que a igreja Em Atos 2 Hã? O que você achou? Mais ou menos? Mais Porque a igreja Em Atos 2 Ali nós temos O nascimento Não é? E na volta Do Senhor Nós temos A igreja Madura A noiva Preparada O reino Manifestado O corpo Edificado Você olha Será maior Será maior Será maior Do que a primeira Então Se o coração De Deus Se o coração Do Senhor É de que A glória Na igreja Nos momentos Que antecedem A vinda A vinda Do Senhor Será muito Maior Do que a glória No início Como nós Podemos Ficar parados E satisfeitos Com a nossa Condição Hoje E se o nosso Alvo For Eu quero Voltar A Atos 2 Deus vai dizer Eu quero Mais que Atos 2 Isso implica Olha só Em Atos 2 Nós temos Uma vida Da igreja Coletiva Mas também Nós temos De casa Em casa Não é? Atos 2 Diariamente Perseveravam Unânimes No templo Partiam Pão De casa Em casa Tomavam Suas refeições Com alegria E singeleza De coração Louvando a Deus E contando Com a simpatia De todo o povo Significa Que tinham Viver Nas casas Que cativava As pessoas Deus não quer Mais isso Deus quer Ou não quer Quer Mais do que isso Nós vamos Ficar parados Vocês entendem Amados irmãos É importante De nós Crermos Na palavra De Deus E nós Os abrimos Para o Senhor Operar Vocês compreendem Por que eu falei A palavra Hoje de manhã Se Deus Fala Que quer Vai acontecer Vai acontecer Com alguém Se não for Com você Será com outros Mas eu quero Que seja Comigo Eu quero Que seja Com a minha casa Você olhar Para esses Versículos De Atos 2 Puxa Tinha glória Nessas casas Eu quero Mais glória Na minha casa Você não quer Na sua casa O problema É que nós Estamos parados Não Eu estou bem Achamos Achamos Que estamos Bem Porque nós Não sabemos Não conhecemos O que o Senhor Tem no seu coração Mas o Senhor Vai fazer Por isso Ele está Falando conosco Por que Ele está Falando conosco Porque Ele quer Que aconteça Com a nossa casa Senão Ele não Falaria Conosco Amados irmãos Amados casais Ok Agora Vamos dar uma olhada Em Gênesis 3 Versículos 21 a 24 Gênesis 3 21 a 24 Fez o Senhor Deus vestimento De peles Para Adão E sua mulher E os vestiu Então Disse o Senhor Deus Eis que o homem Se tornou Como um de nós Conhecedor do bem Do mal Assim Que não estenda a mão E tome também Da árvore da vida E come E vive eternamente O Senhor Deus por isso Lançou fora Do jardim do Éden Afim de lavrar A terra De que fora tomado E expulso o homem Colocou querubins Ao oriente Do jardim do Éden E o refugir De uma espada Que se revolvia Para guardar O caminho Da árvore Da vida O homem Havia caído O homem Estava nu Se sentia nu Diante do Senhor O homem Havia feito Para si Vestes De folhas De figueira Mas quando O Senhor Apareceu Mesmo Com folhas De vestes De figueira Se sentiu nu Nós não Conseguimos Nos cobrir Diante de Deus E aí Deus fez Vestimenta De peles Para Adão E sua mulher E os vestiu Ele fez Para o casal Olha só Ele fez as vestes Para o casal Que maravilhoso Que maravilhoso Ele não fez Só para Adão Ele não fez Só para Eva Ele fez Para Adão E Eva Certo? Deus fez Deus fez As vestes Para cobrir A nudez Dos dois Nós Precisamos Compreender A ação de Deus Em nossa casa Quando Quando um casal Briga Um gosta De expor A nudez Do outro Não é verdade? Olha a camiseta E aí Fica ali Um cônjuge Fala do outro Se é desse jeito Mas você Se é melhor Fica brigando Fica expondo Enquanto que A ação de Deus É o que? É Cobrir Está certo? Isso é a obra de Deus Então Ele fez Com o vestimento De peles Claro Prefigurando A obra Redentora De Cristo Porque para ver Pele Houve necessidade De derramamento De sangue Deus fez isso Mas Deus não parou Não deu sua veste Deus disse Que o homem Se havia tornado Um conhecedor Do bem e do mal E que ele Nessa condição Não deveria Estender a mão E tomar Da ave da vida E comer E viver eternamente Significa Se ele comesse Da ave da vida Naquele instante Ele iria viver Eternamente Naquela condição Uma séria Condição De sofrimento E de tortura Por que Uma condição De sofrimento E de tortura Porque se havia Tornado Conhecedor Do bem e do mal Imagina Você conhece O bem e do mal Você sabe Que deve Fazer o bem E que não Deve fazer o mal Mas acaba Sempre fazendo o mal De acordo com Romanos capítulo 7 Imagina Viver Nesse sofrimento De conhecer De conhecer o bem E ser incapaz De fazer o bem E sempre Fazer o mal Isso não é um sofrimento Isso não traz sofrimento Para nós Em nossa vida Muitas vezes Na comunhão Com os casais Que estão tendo problemas Tanto marido A esposa Diz assim Eu sei que não devo brigar Mas eu brigo Eu sei que eu não devo Provocar o meu cônjuge Mas eu provoco Você acha que sente bem Fazendo isso? Não Imagina o homem Viver eternamente Nessa condição Então Deus não queria Que o homem Vivesse eternamente Nessa condição Por isso Cortou O acesso A árvore da vida Expulsou o homem Do jardim do Éden Foi por amor Que expulsou Ele expulsou o homem Daí colocou Querubins Ao oriente Do jardim do Éden E o refugio De uma espada Que se revolvia Para guardar O caminho Da árvore da vida Então ele colocou Querubins Com espada De fogo E nós vemos aqui Então na questão Da tipologia Querubim Tipifica a glória De Deus A espada Tipifica a justiça De Deus E o fogo Tipifica a santidade De Deus Então Os requisitos Da glória De Deus Da santidade De Deus E da justiça De Deus Impedem Que o homem Tenha acesso A árvore da vida Então preste atenção Amados irmãos Três coisas Justiça Santidade E glória E o tema Dessa Nossa Comunhão de casais É A justiça Santidade E glória Na minha família Então Há esses Três itens Que são Requisitos A justiça De Deus Se refere Aos atos De Deus As ações Então a justiça Ligado As ações A santidade A santidade Está ligada A natureza De Deus E A glória Está ligada A expressão De Deus Aqui nos mostra Que Deus Dá atenção Aos atos A natureza Da nossa pessoa E a expressão Preste atenção Nesses três pontos São três pontos Que Deus Dá atenção Atos Natureza E expressão E é claro Que o evangelho Nos mostra Que a obra Da redenção De Cristo Por meio Da obra Da redenção De Cristo Esses três itens Foram satisfeitos Todas as demandas As exigências Desses três itens Foram satisfeitos 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo Versículos 30 e 31 Diz assim Mas vós sois dele Em Cristo Jesus O qual Se nos tornou Da parte de Deus Sabedoria Justiça Santificação E redenção Nos mostra Que a obra De redenção Manifesta A sabedoria De Deus Por que Porque trouxe A justiça Santificação E redenção A redenção Está ligada A glorificação Está ligada A glória Então A obra De Cristo Atendeu Esses Três pontos Justiça Santidade E glória Porque a obra Porque a obra Da redenção De Cristo Contém vários Passos E vários Aspectos E na obra Da redenção De Cristo Nós temos A justificação Nós temos A santificação E nós temos A glorificação E é claro Tudo isso Se refere Ao trabalhar Do Senhor Em nossas vidas Ao que Ele cumpriu E como O que Ele cumpriu Está sendo Aplicado Em nossa vida Aplicado A nosso viver Abrindo caminho Para nós Para nos Achegarmos A árvore da vida Amém Não é maravilhoso? É Então Amados irmãos Nós precisamos Conhecer Esses pontos Na sua casa Deus olha Primeiro O que vocês Estão fazendo Segundo O que vocês Fazem Vem De que De que coisa Qual é a fonte Qual é a natureza E terceiro Qual que é a expressão Que há na casa Então Irmãos Não é só Nossos atos Não são só Nossos atos Esses itens São itens Que se não Forem Atendidos Nos impedem De ter acesso A árvore da vida Mas é claro Que O cumprimento Desses requisitos Não vem de nós Vem Da obra Da redenção De Cristo Que chega a nós Por meio do evangelho Amém Que chega a nós Por meio da Palavra de Deus E essa palavra De Deus Quando opera Em nós Por meio Do seu espírito E por meio Dessa palavra Que é viva E eficaz Então Esses itens São Atendidos E nós Temos acesso A árvore da vida E a nossa Casa Se torna Uma casa Maravilhosa Se torna Um jardim do Éden Não é Por que Na minha casa Tem uma árvore Árvore da vida Então é muito especial Essa vez Eu vim pra cá E olhei Aqui No recanto Tem umas árvores Muito especiais Que tem uns frutos Parecido com garrafinha Eu nunca tinha visto Árvore assim Isso aqui São espécies De árvores Eu acho que Específicas Do recanto Sabe É demais Não é Puxa Eu quero uma muda Dessa árvore Viu Árvore Que dá um fruto Parecido com garrafinha Que tem flor dentro É bom demais Como deve ser É a nossa casa Nossa casa Tem que ser uma casa Dois vezes Sabe Na minha casa Tem um jardim E nesse jardim Tem uma árvore Que se chama Árvore da vida Você não quer Esse jardim Na sua casa Você não quer Essa árvore Na sua casa E ter acesso A ela Mas preste atenção São esses Três pontos Que nós Precisamos E como Atender Esses três pontos Nós precisamos Do evangelho Tá Agora Eu quero ler Uma porção Para os irmãos Romanos 1 Romanos 1 Romanos 1 Versículos 14 e 15 Pois sou devedor Tanto a gregos Como a bárbaros Tanto a sábios Como a ignorantes Por isso Quanto está em mim Estou pronto A anunciar O evangelho Também a vós Outros Em Roma Paulo Paulo disse Aqui Que ele era Um devedor Tanto a gregos Como a bárbaros Tanto a sábios Como a ignorantes Ele se sentia Devedor De todo mundo Na questão Do evangelho No passado Inclusive aqui mesmo Eu havia já compartilhado Com os irmãos De onde vem Esse sentimento Devedor Nós precisamos Eu quero dar um exemplo Para vocês Para que vocês Compreendem Compreendam Primeiro vou dar um exemplo Humano Depois nós vamos aplicar Na parte espiritual Digamos Que eu fale então Para o Amaury Amaury Olha aqui Eu tenho Aqui 200 reais Senha Para você E 100 Você entrega Para o Gaspar Está bem Para o Flávio Você entrega Para o Flávio Não é isso? Então eu dou 200 para você Você não pode dizer assim Puxa Ganhei 200 Você pode falar Não Você ganhou 100 O outro 100 É seu? Não O outro 100 É de quem? É do Flávio Na hora Que você recebe De mim Os 200 Você Imediatamente Passa a ser Um devedor Não é? Você deve 100 Para ele E você Só vai pagar Essa dívida Dando 100 No momento Que você Passar o 100 A dívida Está Quitada Concorda comigo? Sim Ok Eu quero fazer A seguinte pergunta Para você No dia Que você Recebeu Cristo Cristo Falou Para você Mas ó Eu sou Só Para você Viu? Não é Para você Dar Para mais Ninguém Cristo Falou isso? Não Não falou Não? Não Falou? Não O que ele Falou? Hã? Anunciar Então Ele Deu Para você A sua Porção Não Deu? E deu Mais Porção Que é Para os Outros Deu Ou não Deu? Quem aqui Recebeu Só a porção Para ele? Só para ele Não Eu recebi Só a minha Parque Eu não Recebi De mais Ninguém Tem alguém Que recebeu Só a porção Dele? Tem? Não tem? Todo mundo Recebeu Mais? Porção Que é dar Para os Outros Recebeu? Sim Agora Então A partir Desse Momento Você é Devedor Eu Quero Fazer Pergunta E você Está Pagando A dívida? Está Entregando Para o Outro? Está Entregando Ou não? É Você não Está Entregando Não Está Entregando E aí Como é Que fica? Você Agora Se sente Devedor? Você Diz Eu não Devia Vindo Para Essa Comunhão Agora Você Tira O Meu Descanso É Você Entende Por que Paulo É Devedor? Você Se Sente Devedor Também? Sim A dívida Começa Em casa A dívida Começa Em casa Vamos ver Essa questão Da dívida Começar Em casa Deuteronômio Capítulo 6 Olha só 6 Versículos 1 e 2 Esses pois São os mandamentos Os estatutos E os juízos Que mandou o Senhor Teu Deus Se te ensinassem Aqui diz Que o Senhor Havia Mandado Ensinar Os estatutos Os mandamentos Estatutos E os juízos Para que os cumprisses Na terra A que passas Para possuir Para que temas Ao Senhor Teu Deus E guarde Todo o seu estatuto E mandamento Que eu te ordeno Tu Teu filho E o filho De teu filho Todos os dias Da tua vida E que teus dias Sejam Prolongados Significa O que o Senhor Está falando O que eu ensinei Para vocês Você tem que ensinar Para o seu filho E para o filho Do seu filho Então Quer dizer Que essa pessoa Que recebeu Ele tem que Pagar Não é? Tem uma A porção Não é só Para ele A porção É para o filho E para o filho Do filho Agora Vamos dar uma olhada Versículo 6 a 9 Essas palavras Que hoje Te ordeno Estarão No teu Coração Então presta atenção Diz assim Eu vou colocar Uma palavra É no seu Coração Tá Eu vou colocar Uma palavra No seu coração E você Tem que fazer Uma coisa Versículo 7 Tu as encucarás A teus filhos E delas Falarás Assentado Em tua casa Andando Pelo caminho Ao deitar Ao levantar Também as atarás Como sinal Na tua mão E te serão Por frontal Entre os olhos E escreverá Nos umbrais Da tua casa Nas tuas portas Isso quer dizer o que? Ele diz assim Você tem que pagar Essa dívida Eu entreguei Algo a você Para você Entregar A seu filho Então a nossa Dívida Começa em casa Nós somos Devedores Um para o outro Marido Deve Para a esposa E a esposa Deve Para o marido Vamos pagar Dívida Você não se sente Devedor Para o seu cônjuge? Você se sente Ou não sente Devedor? Ou Já falei Já falei Para ele Ou já falei Para ela Não é para ver Que se vire Quando olhar Para o filho Filho Eu devo Algo a você O Deus Que eu ganhei Eu devo A você Sou um Devedor O filho Deve sentir Isso também Como o pai Se ele ganhou Uma porção Não é só dele Paulo Quando ele falou Isso Eu gosto muito Da afirmação Ali em Romanos Porque Paulo Diz Sou devedor No versículo 14 Versículo 15 Por isso Quanto está em mim Estou pronto A anunciar o evangelho E também A voz em Romanos Estou pronto Para pagar Eu vou lá pagar Nessa manhã Nessa manhã Nós vimos A necessidade Que temos Da palavra De Deus Necessidade Que temos Do evangelho Nós devemos Uns aos outros Irmãos Irmãos Eu sirvo As igrejas Porque eu sinto Devedor Sigo os irmãos Porque eu me sinto Devedor Se eu ganhei Algo Irmãos Não foi só Para mim Se todos nós Tivéssemos Esse sentimento Como seria A vida da igreja Então você compreende A glória Da última casa Mas não é Só nessa porção Que nós temos isso Em Deuteronômio 11 Versículos 2 Ao 7 No passado Também nós Tínhamos compartilhado Aqui Mas hoje Estamos vendo Dentro desse Todo Essa porção Inserida Nesse contexto Preste atenção Versículo 2 Deuteronômio 11 Versículo 2 Considerai Hoje Não falo Com os Vossos Filhos Ele dizia Eu estou falando Hoje É com você E não Com seus Filhos Vossos Filhos Não conheceram Nem viram A disciplina Do Senhor O vosso Deus Eu estou falando Com vocês Considerai A grandeza Do Senhor A sua poderosa mão E o seu braço Estendido Versículo 3 Seus sinais E suas obras Versículo 4 O que fez Ao exército Do Egito Seus cavalos Versículo 5 O que fez No deserto Até que chegastes A esse lugar Versículo 6 O que fez Com Datã e Abirão Que haviam se rebelado Versículo 7 Preste atenção Porquanto Os Vossos Olhos São os Que viram Todas As grandes Obras Que fez O Senhor Então Nessa noite Essa palavra É Para todos Os que viram As maravilhosas Obras Do Senhor Se você Não Viu Essa palavra Não é Para você Mas se você Viu Essa palavra É para você Você não Precisa Responder Mas eu Preciso Fazer a Pergunta Você Viu Ou Não Viu Não Precisa Me Responder Mas eu Tenho Que fazer Essa Pergunta Você Viu Ou Não Viu Com Seus Próprios Olhos As grandes Obras Que o Senhor Fez Você Ouviu Ou não Ouviu A palavra De Deus Se você Falou Se você Respondeu Sim Eu vi Sim Eu ouvi Então Nós temos Versículos 8 e 9 Guardai Pois Todos os Mandamentos Que hoje Vos ordeno Para que sejais Fortes E entreis E possuais A terra Para onde Vos dirigis Para que Prolongueis Os dias Na terra Que o Senhor Sob juramento Prometeu Dar a vossos pais E a sua Descendência Terra Que mana Leite E mel Se você Viu Se você Ouviu Se você Recebeu Isso Você deve Guardar E deve ser Forte Para entrar E possuir Aquilo que Deus Prometeu a você Amém Nessa noite Você Viu Ou não Que há Uma vida Da igreja Gloriosa Com uma glória Maior Do que a dos dois Amém Se você Viu No espírito Deve Entrar E tomar Posse Disso Amém Você Viu Ou não Viu Que a sua família Está inserida Nesse contexto De uma vida Familiar Gloriosa Mais gloriosa Do que a dos dois Se você Viu Se você Ouviu Pague o preço E tome Posse E aí Vamos Para o versículo Dezoito Irmãos Esse versículo Dezoito É muito Importante Ele Tem a equivalência Naquele Deuteronômio Capítulo Seis Põe Depois Estas Minhas Palavras No vosso Coração E na Vossa Alma O senhor Diz Se você Ouviu Põe No seu Coração Põe Na sua Alma Ataias Por sinal Na vossa Mão Para que Estejam Por frontal Entre os Olhos Significa Pega Isso E nunca Se esqueça Disso Se você Atar Por sinal Na vossa Mão Esteja por frontal Entre os Olhos Significa Sempre Você vai Estar Olhando Para isso Porque Não pode Esquecer Não pode Esquecer Da Versículo Dezenove Diz Ensinai As a vossos Filhos Falando Delas Assentados Em vossa Casa Andando Pelo Caminho Deitando E levantando Escrevai As nos Umbrais De vossa Casa E Escrevei As nos Umbrais De vossa Casa E nas Vossas Portas Significa O que Você Guardou No seu Coração Na sua Alma Transmita Para o Seu Filho Eu Dei a Você Para você Passar Para o Seu Filho Somos Ou não Somos Devedores Não Somente Isso O Versículo 21 Que Está Totalmente Conectado Com a Glória Da Segunda Casa É uma Conexão Espiritual Para que Se multipliquem Os Vossos Dias E os Dias De Vossos Filhos Na Terra Preste Atenção Não Influencia Só Você Influencia Também O Seu Filho Os Dias De Seu Filho Na Terra Que O Senhor Sob Juramento Prometeu Dar A Vossos Pais E Sejam Tão Numerosos Como Os Dias Do Céu Acima Da Terra Algumas Versões Colocam Uma Explicação Melhor Dizendo E Sejam E Sejam Os Seus Dias Como Dias Dos Céus Sobre Sobre A Terra Sejam Seus Dias Como Dias Dos Céus Sobre A Terra Em Outras Palavras Se Você Guardar Essa Palavra No Seu Coração E Você Transmitir Para Seus Filhos Os Seus Dias Vão Se Multiplicar Não Somente Os Seus Dias Vão Se Multiplicar Os Seus Dias Serão Como Dias Dos Céus Na Terra Significa Hoje Na Terra Eu vivo Dias Dos Céus É Possível É Eu Creio Na Palavra Eu Creio Na Palavra Talvez Você Diga Assim Como Como é Que Eu Vou Transmitir Para Meu Filho Como Você Tem Transmitido Hoje Como Você Tem Transmitido Hoje Né Né Vai Minha Bíblia Oh Preguiçoso É Assim É Tem Transmitido Como Você Tem Transmitido O Que Você Recebeu De Deus Eu Quero Fazer A Seguinte Pergunta Como É Que Deus Transmitiu Para Você Oh Vagabundo Acorda Da Lhe a Bíblia Foi Assim Que Deus Transmitiu Para Você Mas Como É Que Você Transmitiu Para Seu Filho Por Isso Que Nós Temos Que Voltar Para Romanos Romanos Capítulo 1 Romanos Capítulo 1 Versículo 1 Paulo Serve De Jesus Cristo Chamado Para Ser Apóstolo Separado Para Evangelho De Deus Esse É Um Versículo Espetacular A resposta Está Aqui Nesse Versículo Paulo Servo De Jesus Cristo Chamado Para Ser Apóstolo Separado Para Evangelho De Deus Então Olha Aqui Nós Temos Aqui Duas Coisas Que Parecem Bem Opostos Ou Bem Diferentes Servo Apóstolos 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 Nós Falamos Da palavra Apóstolo Nós Temos Logo Um Conceito Assim De Uma Pessoa Cheio De Autoridade Né Aquele Que Fica Mandando É Um Apóstolo Ele Manda Ele Tem Autoridade Não é Nada Tudo Começa Como Um Servo Escolação De Servir Não é Um Escravo Só Um Servo Só Um Escravo Pode Ser Pode Se Tornar Um Apóstolo Por Por que Porque o Apóstolo É Enviado Se Ele É Enviado Ele É Enviado Por Alguém E Se Ele É Enviado Ele É Enviado Com Uma Missão E Ele Precisa Ser Fiel A Aquele Que O Enviou E Ele Precisa Cumprir A Missão Para O Qual Foi Enviado Para Qual Foi Enviado Está Certo Então Só Um Servo Só Um Escravo Pode Ser Um Apóstolo Quem Não Sabe Ser Escravo Não Pode Ser Apóstolo Porque A Primeira Coisa É Obedecer Ser Fiel Você Amado Irmão Amada Irmã Você Você Foi Você É O Enviado De Deus Para Sua Casa Mas Você Só Vai Poder Cumprir Essa Missão Se Você Souber Ser Um Escravo De Jesus Cristo Se Se Você Não For Um Escravo De Jesus Cristo Você Nunca Será Um Apóstolo Ou Um Enviado Capaz De Cumprir A Missão De Uma Maneira Adequada Então Nós Como Pais Só Vamos Ser Bons Pais Se Nós Soubermos Ser Escravos De Jesus Cristo Só Assim Nós Vamos Poder Cumprir A Missão Que Deus Nos Dê Por Que Porque Somente Assim Que Eu Vou Conseguir Servir Eu Gostaria De Ler Uma Porção Do Livro De Ezequiel Para Saber Para Todos Nós Temos Uma Visão Do Que É Ser O Enviado Ezequiel Capítulo 2 Ezequiel Capítulo 2 Vamos Vamos ver De que Parte Vamos Tornar A parte Digamos Mais Aplicável A partir Do Versículo 8 Tu Tu Ó Filho Do Homem Não Vamos Fazer O Seguinte Vamos ler A partir Do Versículo 1 Vamos Gastar Um Poque Mais Temo Mas Vamos Passar Uma Visão Mais Completa Esta Voz Me Disse Filho Do Homem Ponte Em pé E falarei Contigo Eu quero que vocês prestem atenção ao processo que Ezequiel passou Também Porque é o processo de um enviado Ponte em pé E falarei contigo Então Entrou em mim O Espírito Quando falava comigo E me pôs em pé E eu Ouvi O que Me falava Eu quero que os irmãos prestem atenção nos detalhes Desse processo O Senhor O Senhor falou Filho do homem Ponte em pé Falarei contigo Então Olha aqui Deus quer falar Deus quer falar com essa pessoa que Ele quer usar Diz assim Entrou em mim o Espírito Quando falava comigo Está vendo Isso é um processo Entrou em mim o Espírito Quando falava comigo E me pôs em pé E ouvi o que Ele me falava Ele me disse Filho do homem Eu te envio Aos filhos de Israel As nações rebeldes Que se insurgiram Eu te envio Versículo 4 Os filhos São de duro semblante E obstinados de coração Talvez você diga assim Quando antes Antes de eu ler essa página Você diz Ih Miguel Você não conhece meus filhos São barra pesada Eles não ouvem não Eu falo com eles Já não ouvem Mas aqui está Está falando Duro semblante E obstinado de coração Está certo? Então não é que fica com medo não O negócio é assim mesmo Se Deus te envia para falar Você acha que o negócio é fácil? Não, eu só quero coisa fácil Eu só quero falar para quem quer ouvir Não tem essa não Sabia disso? Não tem essa não Quando você fala Você nem sabe se a pessoa aceita ou não aceita Então diz Ah, eu não vou falar então Porque eu só quero falar Para quem quer ouvir Então você não pode ser enviado Ninguém diz que isso é fácil Os filhos são de duro semblante E obstinado de coração Eu te envio A eles E lhes dirás Assim diz o Senhor Deus Cinco Cinco Eles Quer ouçam Quer deixe de ouvir Porque se é um caso rebelde Hão de saber Que esteve no meio deles Um profeta Você fala Porque Deus mandou falar Se ouve ou não ouve É uma questão deles Mas uma coisa eles vão saber Que um profeta esteve Falando com eles Essa é a nossa responsabilidade Tu, ó filho do homem Não os temas Nem temas as suas palavras Ainda que haja Sarças e espinhos Para contigo E tu habites com escorpiões Não temas as suas palavras Nem te assustes com o rosto deles Porque são casa rebelde Mas tu lhes dirás As minhas palavras Quer ouçam Quer deixem de ouvir Pois são rebeldes Versículo 8 Tu, ó filho do homem Ouve o que eu te digo Não te insurjas Como a casa rebelde Quer dizer Você deve ouvir Estou falando com você Não seja como a casa rebelde Abre a boca E come o que eu te dou Então vi E eis que certa mão Se estendia para mim E nela se achava O rolo de um livro Estendeu diante de mim E estava escrito Por dentro e por fora Nele estava escrito As lamentações Suspiros e hais Ainda me disse Filho do homem Come o que achares Come este rolo Vai e fala A casa de Israel Então abri a boca E ele me deu A comer o rolo E me disse Filho do homem Dá de comer Ao teu ventre E enche as tuas entranhas Deste rolo Que eu te dou Eu o comi Na boca me era doce Como mel Então olha só Nós não vimos ali Dentro do nome Que tinha que colocar A palavra no coração Aqui Ezequiel O Senhor diz assim Agora Eu vou te enviar O que você tem que fazer Você tem que pegar Esse rolo Essas que são as minhas palavras Você tem que Comer Você tem que Comer Não é ficar aqui Tem que comer Tem que colocar Lá pra dentro Amados irmãos Eu vou dizer uma coisa Se a palavra Que eu recebo Não consegue Me transformar Como eu vou querer Que as palavras Que saem da minha boca Transformem meus filhos Se eu não ponho A palavra Pro meu interior Como eu vou querer Que essa palavra Entre Nos meus filhos Nos meus familiares Os irmãos compreenderam O que eu falei Hoje de manhã A ligação Com o que está aqui E vamos ver Olhar ainda Apocalipse Capítulo 10 Apocalipse Capítulo 10 Versículos 8 a 11 Vamos ver 10 8 a 11 A voz que ouvi Vinda do céu Estava de novo Falando comigo E dizendo Vai Toma o livro Que se acha aberto Na mão do anjo Em pé Sobre o mar E sobre a terra Fui Pois ao anjo Dizendo-lhe Que me desse o livrinho Ele então Me falou Toma o Devora-o Certamente Ele será Amargo Ao teu estômago Mas na tua boca Doce Como mel Tomei o livrinho Na mão do anjo E o devorei Na minha boca Era doce Como mel Quando porém O comi O meu Estômago Ficou amargo Então me disseram É necessário Que ainda Profetizes A respeito De muitos Povos Nações Línguas E reis Você vê Aqui tem um fato Semelhante Ao narrado No livro De Ezequiel Só que aqui Ele vai um pouco Mais adiante Ele também Teve Ele queria profetizar Ele queria falar Ele teve que também Comer o livro Não foi Ele comeu E diz assim Que na boca Era doce Como mel Exatamente Como lá Ezequiel Mas só que aqui Acrescenta Que Era amargo No estômago No meu estômago Ficou amargo O que nós falamos Hoje manhã Sobre a palavra De Deus Hebreus 4.12 A palavra É viva E eficaz Entrou Ou não entrou Tem sinais Cortou Penetrou Separou Dividiu Expôs Tá certo? Doce na boca Amargo no coração Porque lá dentro Opera Qual o nosso problema? Comemos na boca A boca é doce Nós não engolimos Nós não engolimos Como é que foi A comenda de casais? Boa demais Até agora Minha boca Tá doce Então Não entrou Nós temos que dizer Olha Quando estava na boca Estava doce Mas quando eu engoli Quando entrou em mim O negócio ficou amargo Se ficou amargo Quer dizer Que opera No seu interior E aí Você pode Falar Que essa palavra Vai entrar Nas pessoas É isso É assim Que se forma Um enviado Um enviado Fala O que comeu E engoliu Existe uma frase No meio cristão Uma frase Muito famosa Se você não deixa A palavra de Deus Transformar você Você será uma pessoa Que vai transformar A palavra de Deus Ou Se você não deixa A palavra de Deus Mudar você Você será uma pessoa Que vai mudar A palavra de Deus Como nós vamos pagar Dívida Com aquilo que nós Comemos E engolimos E nós deixamos Operar em nós Daí quando você fala Vai operar no outro Está certo? Esse é um princípio espiritual De grande importância Mas vamos continuar Ezequiel capítulo 3 Ezequiel capítulo 3 Partido do versículo 4 Disse-me ainda Filho do homem Vai Vai Entra na casa De Israel E diz-lhes As minhas palavras Tu não Porque tu não és enviado A um povo de estranhos De estranho falar Nem de língua diferente Mas a casa de Israel Então nessa noite O que nós queremos dizer Parafraseando isso aqui O senhor está falando Eu estou te enviando Não é para pessoas desconhecidas Eu estou enviando Para sua própria casa Para falar para as pessoas Da sua própria casa Tu não és enviado a um povo De estranho falar Nem de língua difícil Mas a casa de Israel Nem a muitos povos De estranho falar E de língua difícil Cujas palavras Não possam entender Se eu Aos tais Te enviasse Certamente Te daria ouvidos Mas a casa de Israel Não te dará ouvidos Porque não me quer Dar ouvidos a mim Pois toda a casa de Israel É de fronte obstinada E dura de coração Preste atenção agora A partir do versículo 8 Eis que fiz duro teu rosto Contra o rosto deles E dura a tua fronte Contra a sua fronte Fiz a tua fronte Como diamante Mais dura do que a pederneira Não os temas Nem te assustes Com o seu rosto Porque são casa Rebelde Aí Amados irmãos Você pode ver O senhor disse assim Eles são duros Mas você Vai ser mais duro Eu não estou falando A questão de dureza No bater Estou falando Dessa dureza Significa Firmeza Nesse propósito De levar A palavra Se é duro Sou mais duro Eu vou persistir É assim que surge O enviado É assim que surge O enviado E o senhor Hoje Está nos enviando Para a nossa própria casa Para nós pagarmos A nossa dívida Amém? Amém Isso vai abrir O caminho Para o senhor Operar Amém 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 E as coisas Vão acontecer Amém 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 Nós ficamos por aqui Continuamos amanhã Amém 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 Vamos ter Alguns minutos De compartilhar Em pequenos grupos Amém Amém